O monumento foi Leopoldo Paulino, estudante capturado pelos soldados e que hoje é o presidente da ONG Tempo de Resistência. E se os senhores preferirem, ONG Tempo de Resistência, recebendo uma salva de palmas, Leopoldo Paulino. Nesse momento gostaríamos de pedir, e aqui está, mais uma vez, recebendo uma salva de palmas, Leopoldo Paulino, convidado especial da Secretaria de Turismo e Cultura, para passar, transmitir a todos a sua experiência na época e suas impressões das consequências desse momento histórico, presente até os dias atuais, em plena vivência democrática. Senhoras e senhores, é importante destacar que o que celebramos hoje é a ousadia democrática de estudantes de todo o país que desejavam apenas a liberdade de se reunir e se organizar para expressar os seus anseios e lutas, lutas de sua geração. Consequentemente, a prisão no município de Bionã não marcou o fim de suas lutas e ideais, mas as fortaleceu, de modo que muitos dos estudantes que aqui se encontravam, a exemplo de Leopoldo que aqui está, permaneceram fiéis aos seus ideais da época e lutam por esses, por eles até hoje. Portanto, é com imensa satisfação que tenho a honra de passar a palavra ao nosso caro Leopoldino Paulino. Bom dia a todos. Eu quero, antes de mais nada, cumprimentar o prefeito municipal de Bionã pela iniciativa. Tantas décadas se passaram e até então não se tinha tomado essa iniciativa. Essa iniciativa que não é para massagear o nosso ego, de nós que fomos presos, não, mas é para relembrar algo que aconteceu aqui de muito importante na cidade de Bionã, que tem a ver com a liberdade que nós temos hoje. Eu vou voltar hoje para casa muito diferente do dia que eu voltei daqui para São Paulo, há 42 anos atrás. Eu quero cumprimentar todos os secretários presentes. Eu quero cumprimentar principalmente a pessoa do Mauro Luiz, do secretário da Cultura, o vereador Eduardo, a todos os parlamentares também, a Câmara da Cidade, aos músicos, né, e a todo o povo que aqui compareceu. O meu trabalho tem sido, a ONG Tempo de Resistência, tem sido no sentido de preservar a memória do país. Na verdade, um povo que não tem memória é um povo triste, né, um povo que não tem futuro se ele não tiver a sua memória do passado, a memória da história. Eu fiz questão também de mandar um livro meu autografado para cada escola daqui da cidade de Bionã. Eu acho muito importante que os jovens venham a saber o que que aquela cidade, em uma época em que aqui havia apenas 5 mil habitantes, o que que representou, que é quando os estudantes não podiam se reunir, né. Na verdade, isso deve ter passado por muitos de vocês. Mas eu fui votar para o presidente da república pela primeira vez, eu tinha 39 anos de idade. Eu não tinha eleição. Hoje pode não ter o candidato que a gente quer, mas existe a liberdade que foi instaurada nesse país. A gente fez um pouco pela liberdade, muito mais fizeram aqueles companheiros que morreram, né, que hoje não podem estar aqui, que ofereceram as suas vidas para que o povo pudesse pensar, falar em voz alta, pudesse criticar. Acho que é isso que a gente queria para o nosso país. Nós sofremos 21 anos de ditadura militar e não foi uma ditadura de brincadeira. Uma ditadura que assassinou, que torturou, que estuprou e os torturadores estão por aí. Não foram julgados nenhum. Para a nossa vergonha, e é disso que trata o jornal que nós distribuímos, na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, eles estão na cadeia. No Brasil não, eles estão por aí, né. Estão por aí, tem toda a sua liberdade. Porque não se trata de uma vingança, não. Mas se trata de que nós temos que fazer com que essa história nunca mais se repita. Para que os nossos filhos e netos não tenham que viver períodos como aqueles que nós vivemos e tivemos que enfrentar a repressão generalizada em nosso país. Então, eu fiz questão de estar aqui quando inaugurou esse monumento. Fiz questão de estar hoje, convite do Mauro. E faço questão de reprisar a importância que tem tido, a visão que tem tido a administração municipal de Biunda no sentido de preservar a nossa história. Me propus a vir aqui sempre que for possível. Eu faço muito debate, faço muita palestra com estudantes e fazer nas escolas de Biunda também. No sentido de que eles conheçam cada dia mais a história do nosso país. A história é uma história muito recente, faz pouco tempo, 42 anos, não é nada na história do país. Então, eu quero agradecer a esse convite, que eu repito, faço sempre questão de estar aqui o quanto possível. Tenho trazido estudantes da minha cidade, do Projeto Cultural de Ribeirão Preto, tenho trazido aqui para ver o monumento. Eu acho que é assim que a gente faz com que o nosso passado não seja esquecido, com que a nossa história não somente não seja esquecida, mas que ela seja relembrada o tempo todo, contada o tempo todo, para que se saiba o que passou o povo brasileiro durante aquele triste período de repressão. Muito obrigado pela atenção a todos e eu agradeço em nome de todos os companheiros que por aqui passaram, que foram presos aqui lutando por dias melhores para o nosso país. Muito obrigado. Leopoldo Paulino leva um pedacinho do coração desse povo que é grato por esse trabalho maravilhoso, por essa ideologia e, acima de tudo, pela persistência e resistência. Parabéns, receba mais uma vez uma calorosa salva de palmas, Leopoldo Paulino, trazendo um pedaço dessa história marcante para o país e, por consequência, no município de Bioma. Mais uma vez gostaria de agradecer aqui os secretários, agradecer o vereador e convidar para vir aqui à frente o secretário de Esportes e Lazer, Adal Marcicano, recebendo uma salva de palmas, Adal Marcicano, e na oportunidade, que me licença aos senhores, para fazer um convite especial, que no período da tarde a Secretaria de Esportes e Lazer, em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura, com a atual administração do prefeito Itmur Amados, CM Produção, trazendo um evento maravilhoso, Lazer para todas as idades, né secretário? Secretários.